No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, mais um vídeo, só arrumar aqui um pouquinho o microfone Mais um vídeo aí falando um pouco sobre essa vitória do Grêmio, cara Finalmente a gente veio trazer um vídeo pós-jogo de uma vitória, né cara Uma coisa que a gente tava há tempos aí esperando que o Grêmio de fato trouxesse aí pro torcedor, né cara Os três pontos tão requisitados e chegou Os três pontos do Grêmio veio hoje com uma partida espetacular, posso dizer assim, no seu primeiro tempo E no segundo tempo com as substituições que foram feitas pelo Mancini Já deu pra ver que o Grêmio caiu muito de qualidade Eu quero falar, Gritado, que o primeiro tempo parece que aquele é o time ideal pro time do Grêmio Com algumas pequenas mudanças Primeiro, Jonathan Robert, eu já vinha falando sobre ele há muito tempo Jonathan Robert pra mim é o jogador pra substituir o Alisson É o jogador pra substituir Douglas Costa quando ele não puder jogar O Jonathan Robert é um jogador excelente Não tô sendo oportunista por ele ter aparecido agora Mas eu nunca achei ele um jogador ruim Eu achava que ele estava na posição errada quando colocavam ele como meio armador Que não é a função dele Ele é um jogador que joga no ataque Como ponteiro, ali na ponta direita ou na ponta esquerda que seja Jonathan Robert mostrou que é muito importante pro time do Grêmio Mostrou o porquê que a gente estava perdendo os jogos com o Alisson no time Foi mostrado hoje, cara É só o Mancini analisar agora e ver a cagada que ele fez ao colocar o Alisson no jogo no segundo tempo E qual foi o mérito dele neste jogo De ter começado com Jonathan Robert Jonathan Robert mostrou, cara, que é um jogador que chuta bem É um jogador que dribla bem É objetivo nos lances Participa legal das jogadas Então é um jogador que precisa estar no time do Grêmio Alisson entrou no segundo tempo A única boa chance que ele teve Que ele tentou fazer alguma coisa Que ele estava, primeiro, impedido E segundo, ele chutou a gol dentro da área Cara a cara com o goleiro Ele não acertou nem a goleira, nem dentro da goleira Nem a goleira e nem dentro da goleira Ele chutou pra cima do gol Um lance bizonho Bizonho, lance Alisson de qualidade Tá ligado? Foi um lance absurdo do Alisson Absurdo Mas vocês vão falar assim Como assim absurdo? Ué, mas o Alisson já não faz isso sempre? Então, cara É absurdo pra quem nunca tinha visto um jogo do Grêmio, eu acho É absurdo pra quem sempre elogiou o Alisson Falando que ele tem muita vontade Que é um jogador Como é que é que falam? Intensivo Um jogador esforçado E porra, vai ser esforçado, sei lá, mano Na Chapecoense No Brusque No Náutico Mas no Grêmio não, velho Esse esforço eu não quero não Esforço Eu quero É de jogador como o Kahneman Aquele esforço é que eu gosto Kahneman salvou o Grêmio no final do jogo Ah, mas o Grêmio estava ganhando 3x0 Cara, azar Saldo de gol é importantíssimo pro campeonato Principalmente pra situação do Grêmio E o Kahneman evitou o Grêmio de tomar o primeiro gol Ali no finalzinho do jogo O Kahneman com uma raça espetacular Uma imortalidade Sabe? Deu um carrinho na bola Tocou a bola pra cima Deu um travessão E a bola escapou dali De ser o gol Que já tinha passado pelo Breno Tava entrando já Pra dentro das redes Então O Kahneman é sim um jogador Com raça E é esse tipo de raça Esse tipo de esforço Que eu quero ver no time do Grêmio O Ferreira Por mais que ele é um jogador Que participa bastante Tá sempre com a bola Tá sempre queira do driblar É um jogador bom? É um jogador bom Mas ele não tá tendo objetividade Não tá finalizando bem Não tô Cara, ele erra passe Ele erra chute Chuta em cima do goleiro Chuta em cima do zagueiro Ele tá Como eu falo Nos últimos jogos do Ferreira É uma decepção atrás da outra O Grêmio hoje Cara, pra quem viu o jogo O Grêmio era pra ter feito Um 6x0 No mínimo O Grêmio perdeu muito gol Perdeu muito, muito gol mesmo O primeiro tempo foi um jogo O segundo foi outro Completamente diferente Segundo tempo Sem o Lucas Silva Sem o Jonathan Robert Só disso aí, cara Já perdeu uma qualidade Querendo ou não O Lucas Silva melhorou bastante E vem evoluindo A cada jogo O Lucas Silva é um jogador Uma peça importante Hoje pro time do Grêmio Acreditem se quiser, cara Mas ele é o volante hoje Do Grêmio Ele é o cara Ali do nosso meio de campo Ele recupera a bola Ele toca a bola Com excelência Tá certo que Ele erra em alguns jogos De tentar chutar De fora da área Muitas vezes erra Mas é um cara Que tá sempre participando Pelo menos Então o Lucas Silva É um jogador sim Muito importante É um jogador Que merece, cara Merece ser elogiado Porque a gente já criticou ele E ele evoluiu Bastante Ele evoluiu E bastante No time do Grêmio E hoje Como eu tô falando É um jogador Que a gente Tem que Tem que elogiar, né Tem que Enaltecer aí O Lucas Silva O pênalti do Diego Souza Hoje, cara Me deu medo, né Porque eu achei Que ele tinha errado As duas vezes Quer dizer, a primeira vez Ele errou, né Ele chutou O goleiro defendeu Só que deu o reboche Ele cabeceou O goleiro foi defender E tocou a bola pra dentro Ainda bem, né Não sei se não Seria diferente o jogo Depois de errar Um pênalti daquele Mas enfim O Grêmio foi muito bem Principalmente no seu primeiro tempo Esperamos que Nas próximas partidas O Grêmio Continue jogando Da forma que jogou O primeiro tempo Esperamos, né Que continue dessa forma Porque no segundo tempo Com a entrada de Alisson De Alisson Esse jogador, cara Dá nos nervos Dá nos nervos, cara Dá nos nervos Não dá, não dá Não dá, não dá mesmo Aí a gente já falou, velho Já falou, já falou Já falou Tanto que o Mancini Nesse jogo Não colocou o Alisson Podendo escolher ele E viu Que o Grêmio mudou E foi, cara Foi notório, né Primeiro tempo Com o Jonathan Robert Grêmio metendo 3x0 Atacando direto Grêmio no segundo tempo Perdido ali na frente Os jogadores Não estavam em sincronia E o Alisson em campo, né Então a gente já viu aí A coincidência, né E outra A entrada do Tchurin, mano Cara, o que eu vou dizer Do Tchurin, velho Cara, é um cara Gente fina, né Deve ser um cara Muito legal, assim Deve ser um Um cara brother Deve ser um Uma pessoa, assim De boa índole Simpático Mas, cara Futebol não é o dele, cara Puta Na moral Na moral O Tchurin ali Eu não sei O que que tá rolando Assim, mas Não é Não é futebol Eu não sei Por que não colocaram o Elias Se o Elias Tivesse jogado Hoje No segundo tempo O Grêmio teria feito mais gol Mas, cara O Tchurin, mano Ele tropeça Nas próprias pernas É É algo, assim Ó, deprimente Vergonhoso Dá uma vergonha alheia Assim De ver o Tchurin jogar Por mais que eu ache Ele um ótimo Uma ótima pessoa Assim, ele parece Ser um cara bem gente boa Tá sempre bem entrosado Com a equipe Sempre bem Muito sorridente E, cara Eu não consigo nem ser Muito duro, assim Crítico Com o Tchurin Por conta disso, cara Diferente do Alisson Que o Alisson Eu sei que também É um cara que é Super amigão da Gurizada Só que o Alisson Dá mais nos nervos Porque ele joga muito mais Como titular Como titular E erra muito mais Tá ligado Então, por isso Que eu não consigo ser Tão, assim Mais Amistoso Com o Alisson O Alisson Pra mim não dá mais, cara Não dá mais Mesmo Mesmo Alisson no Grêmio Cara, isso tem que acabar Espero que tenha acabado hoje Espero que o Mancini Tenha visto isso hoje Beleza Gurizada Então é isso aí Quem estiver no YouTube Assistindo, mano Deixa o teu likezão Te inscreve no canal Vai ter live na Buia Agora, mano Buia.live.noteg Vamos assistir o jogo da seleção Vamos assistir a coletiva do Grêmio Então vamos que vamos Até o próximo vídeo aí Tamo junto Valeu Falou E fui